Vamos lá para seguir com a Uncharted 3, Drake's Deception A fantástica franquia Uncharted, muito boa, cara Os três jogos são ótimos, são excelentes Os três primeiros, depois o quarto E mais a DLC de Lost Legacy Só jogaço, velho, jogaço Passa a raiva de vez em quando, né? Principalmente com os puzzlesinho Eu odeio os puzzles, mas As partes, né? Esses quebra-cabeças, eu detesto os quebra-cabeças Ah, não, chato A parte de ação, aventura A parte de ação, aventura é muito boa Um troco de tiro Gosto demais Ó, tá uma coisa brilhando ali, hein? Deve ser um tesourinho, hein? Um tesouro, deve ser um Kiko Tá falando que é um Kiko? Tem menu de bônus, depois eu vejo esse menu de bônus aí Que porra esse barulho Não tô ouvindo barul nenhum, Drei-te Não ouvi não Acho que consigo passar por aqui Só não engordar, um pouco Só não engordar, né, Drei-te Se engordar mais Ó o peitoral, hein? Peitoral malhado, hein? Peitoral malhado e quase passa, hein? Aqui, sai, bicho Sai, desgreta Sai, aranhada O que é isso? Tá doida? Eu consigo voltar se você quiser, deixa eu ver Não consigo, mas não quero Não quero Vamos lá, vamos lá Tem que passar por baixo? Então, peraí, peraí Só um minuto Só um minuto Só um minuto Só um minuto, por favor Deixa eu só Só jogar um Vai morrer fogado, pô Peraí Drei aqui só um minuto Tô ocupado aqui rapidinho Só mandando um vídeo aqui pro canal Um outro vídeo aqui que eu acabei de editar Guarde, por favor Vamos lá, vamos lá Vamos chover, então Tem que passar aqui pra baixo, né, cara? Pode se afogar aqui, né, Turic? Sobe, 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 sobe Nossa, olha Tá no lugar certo? Perdi mil fidei meado aqui, hein Tô voltando pro caminho de onde eu vim, não, né? Não, não Por aqui eu não tinha vindo, não Eu me distraí que eu tava jogando um sub no vídeo aqui pro canal Um outro vídeo ali que acabou de Acabou de renderizar ali no meu editor de vídeo Isso é um bom sinal Dá pra não dar as mãos daqui, Drake? É, vamos ter que pular ali, provavelmente, né? Vamos lá Tá algum caminho por aqui? Vamos arriscar, acho que é por aqui, ó Aí Vamos lá, Drake, vamos lá, Drake Nossa Nossa habitual escalada, né? Ah, graças a Deus Uma saída Tá certo Acho que eu consigo subir por ali E agora? Pra cá, né? Nossa, você dá uns pulando ali, aqui, de vez em quando? Opa, opa Estão aqui em algum lugar Persigam eles Como que eu aviso? Bom Vamos puxar esse cara aí, não? Cadê? Deu pra ver? Dá não, né? Bom, vamos sair daqui Agacha Tinha uma arma aqui, cadê? Aí, ó Não me giro, porra Não me giro, porra Qual é, porra? Aqui é Drake, caramba Aqui é Drake, porra Aqui é Nathan Drake Ó Você dá canta Não, você ouça, caramba Vem pra morrer Vem pra morrer Acabou Lá, vamos nós É um escopetinho De onde tá vindo? Qual é, velho? Vem não, caramba Que não, porra Aqui é Drake, cara Cacete Aqui é Drake Nathan Drake Não, não, quero nem metrado Opa De onde? De onde tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Tem mais alguém aqui Tem mais alguém aqui A parte que eu mais gosto desse jogo é o toque de tiro, eu gosto demais. O que eu mais gosto é disso. A trocação do tiroteiro. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Nada, né? Eu quero munição. Não tem munição. Não tem? Não, é. Vou trocar a arma não. Munição, munição. O que que tem aqui? Nada, né? Vamos lá dentro do castelo. Tem munição por aqui. Não, então vamos embora. Vamos adentrar o castelo. Vamos gravar. Me for avisar o sulle, né. Como? Tem que subir, né, velho? Última escada aqui. Aqui eu consigo subir por aqui. Não consigo? Não lembro. não lembro onde eu entrei mais acho que tinha uma escada aqui não lembro mais acho que por ali ó ali ó mas deixa eu ver aqui e aqui lá tem arma lá né arma acho que vai ser por aqui ó daí eu vou cair onde? vou cair... vou entrar... nossa quase que eu morro aqui ó ninguém atirou em mim? pô, ninguém atirou em mim, caramba, por que eu quase morri? ok, deve ter atirado nem percebi né parece que eu perdi cansa errada é muito bom, o tiro dela é muito forte, mas ele acaba rápido eu tô pegando presente rapaz opa ah, beleza, beleza, beleza tá, beleza, tô segurando aqui teste L1 pô, mas é a jadeiro, né cara ah, ficou ruim a disposição dos dedos aqui pra você poder jogar, cara antes era melhor, pô eu só apertava o L1 não, então acho que dá, ah, dá também, dá também não sei lá enfim vamos pular, Drake você dá uns pulão, velho, sempre vai ter isso tudo, cara opa, tesoura vai explodir vai explodir toma 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 bom, como é que eu sugo lá? não tem mais ter nada aqui não, né merda a porta tá trancada tenho que achar outra entrada você vai conseguir entrar por aqui, Neyton? vem por aqui precisava de levantar isso não, né, Drake você podia passar por baixo, né é só agachar, né tá já atirando, velho vamos saber o que que tem aqui nada o bicho tá pegando em cima, deve ser o Solivan ó e o o o o o Quem tá chorando, hein, caralho? De onde, porra? Ah, que bosta, cara. Me pegaram. Ah, não, velho. Me pegaram. Não tem granada aqui, não, porra. Não tem granada aqui, não, porra. Acachado. Nossa, granada, granada, granada. Não, velho, peraí. Fudeu, velho. Essa é uma função nova que eu não conhecia, velho. Devolver a granada. Chegando. 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 Gara nada, gara nada, gara nada Pô, foi você errado velho Você tá pegando velho Sai dai Delic, você tá doido Você tá doido velho Vem pra cá servão Qual é velho? Pô, beleza Quem mandou essa não foi eu não Tem granada ainda Mandar então velho Ah, ele também mandou Ele também mandou, ele também mandou Ai meu Deus Eu mandei, ele mandou Você tá doido, você fica rodando igual piru aí Acho que ele vai jogar uma granada e não conseguiu Munição Delic, munição Delic, munição Tá bom Aí vai você A torre está ali Precisamos entrar Beleza Acabou né Precisa de munição, munição Tem munição Calma, certo Calma, calma Pegar munição Essa arma não quer pegar essa arma não, cara Nessa escopeta Essa escopeta tem poucos tiros Logo logo fica sem tiros e demora a armar também né Aí Quero munição Quer arma essa aqui? Essa defenda Eu não quero essa defenda agora não Quero munição de grosso calibre ali ó Aí ó Onde mais tem? Granada sempre bem vinda Tem um passarinho cantando aí Mais alguma coisa por aqui Mais alguma coisa por aqui Acho que não né Vamos entrar então né cara Não é que a gente tem que entrar? Acho que é aqui né Tem mais um inocente último morto aqui Só arrisca a vida por esses bandidos que não estão nem aí pra eles E esse aqui? O que que tem aqui cara? Tá andando em ciclo aqui né Tô descansando né Sony Aqui por cima Entra aqui? Consiga entrar aqui? Vamos né Parece ser pra cá né Deve ser essa porta lá Deixa eu ver certo isso aqui Abre, não abre Deixa eu ver certo Deixa eu ver com essa porta Vamos ver o que que tem aqui em cima primeiro né Uma pesquisada aqui, uma explorada Ah, pra cá não né Sony Ah, pra cá não né Sony Pra cá não né Sony Bom Bom, já que o Sony mandou descer Vamos descer né Sempre que a gente subiu a gente ia descer Porra Vamos lá Quer ver o Sony descer né Ah, pra onde é? Acho que é um caminho mais Um caminho mais Menos alto né Ei, que coisa é isso? Mas que merda É um dos homens de Tauba É um dos homens de Tauba Mas isso é impossível Eles acabaram de chegar É, mas o que pode ter acontecido com ele? Não tenho nem ideia Mas com certeza não gosto disso Também não Beleza, vamos ver se tem alguma coisa por aqui Pra explorar Pra pegar Pra coletar Nada né Vamos descer né Esse daqui ó É isso? Opa, pisei em alguma coisa Os ladrilhos afundam quando a gente pisa neles Ah, deve ser algum algum É Enquanto eu me fodo aqui né E a coisa é que me Que morra né Se pisar em algum lugar errado né Bom, deve ser um puzzle né Laura, você escreveu alguma coisa sobre isso? Deixa eu ver Ah, sabia Um puzzlezinho né Deixa eu ver Eu acho que vou parar por aqui Deve ter que seguir essa sequência aí né É, vamos lá É, vamos lá Deve ter que seguir essa sequência ó Da página esquerda aí ó Então vai ser, vamos lá N, N, N Parece um N né Vai saber o que que é isso né Talvez você tenha que caminhar por eles de uma certa ordem Com certeza né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Mas eu tenho Mas aí Eu não posso pisar nos outros É isso? Vamos tirar uma coisa aqui Ah, deve ser esse aqui então É N Esse aqui Esse Esse Não é isso? É agora Estou a raciocínio certa Agora 2X aí ó XX Sabe o que tem que ver? Então X X É igual dos Y aí ó Não é Y? Parece Y né Não, Y de cabeça pra baixo né 4 desses Y de cabeça pra baixo aí ó Vamos ver Onde que tem? Então vai ser aqui ó Acho que vai ser Deve ser um caminho Ney Se pisar nos ladrilhos na ordem certa Deve acontecer algo Sim mas Onde que eu vou daqui agora cara? Terei um 2 3 Agora deve ter que vir pra cá ó 4 E agora 3X agora 3X Acho que eu fiz errado ali Vamos ver aqui ó 3X Onde que eu vou pegar 3X aqui Não vai ter ó Tem que seguir uma ordem correta Que é Tô aqui no mapa aqui Eu tenho que começar pelos N né Tipo N aí ó Eu vou ter 3X Eu não vou mandar em 3X aqui Cara eu vou começar tudo 0 Vamos ver se tem ó Começar daqui ó Começar daqui ó Vamos ver Começar daqui ó Começar daqui ó Vamos ver Começar daqui ó Se não me engano aqui Deixa eu ver aqui ó Ó Pera 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 Deixa eu fazer uma coisa aqui ó Começar a partir daqui ó Então vai ser Vou tentar aqui ó 1 2 3 3 3 3 3 3 2X Mas qual o caminho que eu vou? Vou pra cá 2X E depois eu tenho que pegar 3Y Não é isso ó Não 4Y Deixa eu ver aqui ó 1 2 3 Não vai ser aqui ó Então vai ser aqui ó Vai ser aqui então aqui ó Como é que é agora? Vai ser agora 2X Então vai ser aqui ó 1 2 Agora Agora 4Y Não é isso? Y Y deixa eu ver isso pra baixo 1 2 3 Então vai ser assim ó 1 2 3 3 Onde que eu vou aqui agora? 3 E depois vai ser o 4Y 3 4 Agora 1 2 3 4Y Tá Tá bom hein cara É não deu Bom paciência Depois eu jogo mais Não vou conseguir agora não Valeu pessoal Até o próximo Ajuda o canal Compartilhem Curtam os vídeos Assistam Se inscrevam no canal Compre pelo link na descrição Se vocês não pagam um centavo a mais Ajuda o canal a produzir Dá uma força aí por favor Ajuda chegar a 5 mil inscritos Estou quase chegando Acho que faltam 40 inscritos só Pra depois Tentar 10 mil 100 mil 1 milhão 1 trilhão Valeu Obrigado Até o próximo